Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu trouxe duas dicas de lã aqui. Este vermelho eu fiz na lã molê da Círculo de 100 gramas. Um novelinho, você confecciona um chapéuzinho desse aqui e ainda sobra lã aí, tá joia? Na videoaula eu vou usar essa branca pra ajudar na visualização aí pra vocês. Bom, e este branco aqui, a cor dele, pessoal, é 0010. Porque este aqui no veludo molhado, como ele é um fio mais escuro, atrapalha um pouco a visualização. Olha que cor linda! A cor é 3794. Fica maravilhoso! E a textura, gente, que maciez esse fio! É delicioso! Olha que lindo que fica, gente! Fica molinho, bem maleável, olha que delícia! Você pode usar no inverno, em outras ocasiões também, tá? Pode fazer, como eu disse aí, em outra lã, outro fio, que fica maravilhoso também. Olha que bacana que ele ficou aqui no fio branco, que eu acabei de apresentar pra vocês, pessoal, ó. Na lã molê da Círculo, maravilhoso! Lembrando que ele é ajustável, tá? Olha, a lã, ela cede, então, vocês podem ficar despreocupada, pode usar em criança, adulto. Se você quiser confeccionar pra bebê, aí você pode usar aquela lã mais fininha, especial pra bebê. A agulha de crochê você usa aí a 2,5, tá? Pra ficar bem delicadinho. Então, é bem fácil, rápido, eu espero que vocês consigam fazer. E pode estar ganhando até um dinheirinho extra aí, confeccionando essas lindas peças, tá joia? Vou deixar todos os códigos aí pra vocês na descrição do vídeo. E na abertura do vídeo também eu já deixei. E lembrando que vocês encontram todos esses materiais de altíssima qualidade, que eu apresento aqui em minhas videoaulas e utilizo, lá no site do Armarinho São José. Você faz suas compras com total tranquilidade e recebe na segurança da sua casa. Eu vou usar tanto aqui, ó, pessoal, no veludo molhado, este chapéuzinho eu fiz com agulha 3,5, que eu queria que meu ponto ficasse bem apertadinho. E aqui, com a lã molê, eu também usei agulha 3,5. Mas vocês podem utilizar até agulha 4 aí, que fica bom também, tá? E nós vamos usar também uma tesourinha para os nossos arremates. Vamos, então, iniciar a nossa aulinha de hoje? Bom, vamos lá iniciar, então. Eu vou iniciar com o círculo mágico, vou deixar uma sobrinha a mais aqui, porque nós vamos colocar 25 pontos dentro do círculo. Se você tem dificuldade em fazer o círculo mágico, você pode estar iniciando aí com umas oito correntinhas, tá, pessoal? Oito a nove. E fechar com ponto baixíssimo o círculo, porque são 25 pontos que nós vamos colocar. Então, vamos lá. Iniciando aqui com o círculo mágico. Meu primeiro pontinho baixo, mais duas correntinhas, altura de um ponto alto. Então, esse aqui já é o primeiro, venho trabalhando mais 24 pra completar um total aqui de 25 pontos altos, tá, jóia? Bom, completando aqui, então, 24, 25 pontos altos no total, contando com as três correntinhas iniciais. Vou dar uma alongadinha aqui, vou fechar esse meu círculo, puxando esse fio. Não fecho ele totalmente agora. Agora, quando eu terminar todo o meu chapéuzinho, aí eu venho e finalizo aqui, ó, essa abertura fechando totalmente, tá, pessoal? Olha, este aqui que tá pronto, ó, fica bem fechadinho, mas eu finalizei somente depois que eu terminei toda a minha peça, tá? Bom, retomando aqui, então, o trabalho. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha, lá onde eu iniciei o trabalho, naquelas três correntinhas iniciais. Na terceira, finalizo com ponto baixíssimo, certo? Vou subir aqui três correntinhas à altura do meu primeiro ponto alto. Venho no ponto alto seguinte, sem pular. No seguinte, um ponto alto, já estou com dois pontos altos. No seguinte, meu terceiro ponto alto. No seguinte, o quarto. E no seguinte, o quinto. Agora, eu vou trabalhar aqui grupinhos de cinco pontos altos. Eu vou ficar com cinco grupinhos de cinco pontos altos, sem pular nenhum ponto. Uma correntinha de intervalo, venho já no próximo ponto e faço mais cinco grupinhos de cinco pontos altos. Bom, feito aqui mais um grupinho de cinco pontos altos, então, uma correntinha sem pular ponto. Vou trabalhando, ficando no total de cinco grupinhos de cinco pontos altos, tá? Separados com uma correntinha. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando o meu último grupinho. Estou com três pontos altos. Quatro. E cinco, sobre o meu último ponto aqui do meu círculo. Então, eu fiquei no total de um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de cinco pontos altos. Uma correntinha, venho aqui na minha terceira correntinha, onde iniciei a carreira, ponto baixíssimo. Tá vendo que já tá querendo virar um chapéuzinho? Não tem problema, é pra acontecer isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três correntinhas, altura do primeiro ponto alto. Agora, nós vamos começar a fazer aumentos. Eu venho no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, ficando com dois sobre o mesmo. Venho no seguinte, meu terceiro ponto. No seguinte, meu quarto ponto alto. No próximo, o quinto. E sobre o último ponto do meu grupinho de cinco pontos altos, eu trabalho dois. Então, aqui eu vou ficar no total de sete pontos altos agora em todos os meus grupinhos. Sendo sempre com uma correntinha de intervalo entre o grupinho e outro. Venho no próximo grupinho, sempre trabalho dois juntos no início. Sobre o primeiro ponto, sempre dois juntos. Certo? Desta forma. Nos demais, trabalho ponto sobre ponto. E sobre o último ponto do meu grupinho, sempre dois. Certo? Então, eu fico com dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos em cada grupinho. Sempre com uma correntinha de intervalo, passo para o próximo grupinho e repete a mesma sequência. Bom, aqui eu já estou finalizando o meu último grupinho. Estou com dois, três, quatro, cinco, sobre o último dois juntos. Seis e sete. Uma correntinha de intervalo, vem na terceira correntinha onde nós iniciamos, ponto baixíssimo. Pessoal, agora será essa a nossa repetição. Sempre que finalizar, sobe três correntinhas, faça mais um ponto alto sobre o mesmo ponto de base. Sempre vai fazer dois sobre o primeiro e dois sobre o último. Então, serão dois aumentos em cada carreira. Se na carreira anterior nós tínhamos sete pontos, agora nós vamos ficar com nove. Dois sobre o primeiro. Ponto sobre ponto. Então, aqui eu já estou com três. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. E sobre o último, dois juntos. Então, oito e nove. Certo? Uma correntinha, passe para o próximo grupinho e repete o mesmo procedimento. Deixa eu trazer umas dicas aqui pra vocês. Aqui no vermelho, eu vim fazendo meus aumentos, sempre dois juntos no começo e dois juntos no final. Até que eu ficasse aqui com um total de quinze pontos altos. Depois, nós vamos começar as diminuições que eu já vou explicar pra vocês. Olha, aqui são todos os grupinhos, tá vendo? Sempre dois juntos sobre o último e dois juntos sobre o primeiro. Aqui, ó. Dois juntos sobre o primeiro, dois juntos sobre o último. E ponto sobre ponto. A cada carreira vai aumentando dois pontos, tá joia? Aqui no vermelhinho, ele ficou um pouco maiorzinho, tá? Eu trabalhei até quinze pontos altos. Agora, aqui no veludo molhado, eu trabalhei até onze pontos altos. Porque é uma lã mais grossa, né? Então, eu queria que ele ficasse um pouquinho menor aqui na parte que encaixa na nossa cabeça. Então, aí vai de você. Se você estiver fazendo um pra criança, na lã mais fina. Então, você pode trabalhar até onze pontos altos, até treze pontos altos de aumento. Ou até quinze, como eu trabalhei nesse aqui. Aí, você que vai ver aí a medida que você quer. Como eu estou trabalhando aqui na lã molhê, é a mesma que eu trabalhei o vermelhinho. Eu trabalhei até quinze aqui no vermelhinho. Mas, aqui na branca, eu vou trabalhar até treze. Porque eu achei que até quinze ele ficou um pouquinho grande, tá? Então, eu vou aqui, ó. Eu já estou com nove pontos altos. Na próxima, eu vou ficar com onze. E na próxima, eu vou ficar com treze, tá? Aí, eu já volto aqui com vocês. Bom, gente, aqui eu já estou concluindo meu último grupinho. Sempre dois no primeiro. Ponto sobre ponto. Concluindo aqui meus últimos pontos. E sobre o último, sempre dois também, tá? Na parte dos aumentos. Então, aqui eu fiquei no total de treze pontos altos. Dois aqui no primeiro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Dois no final, tá joia? Uma correntinha e vou finalizar na terceira correntinha onde eu iniciei a minha carreira. Agora, nós vamos começar a parte das diminuições. Então, eu vou sempre deixar o primeiro sem trabalhar agora. Agora, eu já venho sobre o segundo, ó, e faço já um ponto baixo. Subo duas correntinhas, ficando com um ponto alto. Então, eu fiquei com um ponto alto, pulei o primeiro. Estou sobre o segundo. Venho no próximo, ou seja, no terceiro, e começo a trabalhar ponto sobre ponto. Aqui já estou com dois, três, quatro, cinco, seis, dez, e onze. Sobre o último, eu não vou trabalhar também, tá, pessoal? Agora, nós vamos começar a diminuir, deixando o primeiro e o último sem trabalhar. Então, eu fiquei com onze pontos altos. Uma correntinha. Aqui no intervalo de uma correntinha, agora, nós vamos trabalhar um ponto alto. Feito aqui um ponto alto, uma correntinha, vem no próximo grupinho, onde nós temos treze pontos altos. Pula o primeiro, vem sobre o segundo, e trabalha ponto sobre ponto, deixando também o último sem trabalhar, tá? Nós vamos ficar no total de onze pontos altos em cada grupinho agora. Bom, concluindo aqui, então, onze pontos altos, deixando o último também sem trabalhar. Uma correntinha, vem no espaço de uma correntinha da carreira anterior, um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo grupinho, e faço o mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou concluindo também, é bem rapidinho, é uma delícia fazer esse trabalho aqui. Eu espero que vocês gostem. Concluí aqui, então, onze pontos altos, meu último grupinho. Dois, quatro, seis, oito, nove, dez, onze. Sempre pulando o primeiro e deixando o último. Uma correntinha, no espaço de uma correntinha da carreira anterior, um ponto alto. Uma correntinha, venho e finalizo na terceira correntinha, tá? Agora, será sempre essa repetição. Finalizou aqui na terceira correntinha, venho no ponto alto seguinte, no do lado, e já faça um ponto baixo. Sobe duas correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. E trabalhe ponto sobre ponto. Se na carreira anterior nós ficamos com onze, agora nós vamos ter nove. Porque sempre deixando o primeiro e o último, tá? Aqui eu já estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Deixando o último sem estar trabalhando, certo? E o primeiro também. Uma correntinha. Aqui no espacinho onde nós fizemos um ponto alto, nesse espaço de correntinha, sempre nós vamos trabalhar um ponto. Sempre ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. E um ponto alto no outro espacinho de correntinha. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo grupinho de onze pontos altos. Pulo o primeiro, trabalho ponto sobre ponto. Deixando o último. E ficando com um total de nove pontos altos também. Concluindo aqui nove pontos altos, certo? No meu próximo grupinho. Uma correntinha, venho aqui no espacinho de uma correntinha a um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. E no espaço de correntinha seguinte, um ponto alto. Formando mais um grupinho de três pontos altos igual aqui. Tá? Uma correntinha, venho no próximo grupinho. E repete o mesmo procedimento até o final. Bom, pessoal, aqui eu estou concluindo mais uma carreira. Nove pontos altos aqui no meu grupinho. Uma correntinha, venho no espacinho de correntinha, um ponto alto. Ponto sobre ponto. E no próximo espaço, um ponto alto. Formando aqui meu grupinho de três pontos altos. Uma correntinha e finalizo na terceira correntinha. Agora, eu vou acompanhar com vocês mais essa carreira. Porque esse grupinho aqui, onde nós temos nove pontos altos agora, nós vamos diminuindo ele até ficar com três pontos altos. Sempre assim, ó. Finalizou, venho no próximo ponto alto, faça já um ponto baixo, sobe duas correntinhas. Na carreira anterior, tínhamos nove, agora nós vamos ficar com sete. Sempre dois a menos também, tá? Deixando o primeiro e o último. Venho no próximo, meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. Aqui, o quinto. O sexto. E o sétimo. Deixando o último e o primeiro. Na carreira seguinte, nós vamos ficar com cinco. E na seguinte, já vamos ficar com três, tá? Nós vamos trabalhar até três pontos altos. Uma correntinha. E aqui, onde nós temos o grupinho de três pontos altos, vai aumentando dois também a cada carreira. Porque nós vamos sempre trabalhar um ponto alto aqui no espacinho de correntinha. E sempre ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui nós já vamos ficar com um grupinho de cinco pontos altos. Próximo espacinho, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Na próxima carreira, nós vamos ter sete. Porque vamos trabalhar um aqui no espacinho, ponto sobre ponto, e um no próximo espacinho. Tá joia? Uma correntinha, vem no próximo grupinho de nove pontos altos. Pule o primeiro, trabalhe ponto sobre ponto. Deixando o último, ficando com sete pontos altos. Assim como aqui nesse grupinho. Quando chegar no grupinho de três pontos altos aqui seguinte, ó. Vocês vão trabalhar da mesma forma que trabalhamos aqui. Uma correntinha, um ponto alto no espacinho, ponto sobre ponto, e um ponto alto no outro espacinho. Ficando assim, com cinco pontos altos. Eu volto com vocês quando eu tiver aqui com três pontos altos nesse grupinho aqui, tá joia? Bom, pessoal, aqui eu já estou finalizando, tá? Uma correntinha de intervalo. Vem aqui no grupinho onde tinha cinco pontos altos, eu já vim diminuindo. Pulo o primeiro, eu já estou no grupinho de três pontos altos, tá? Aqui é onde nós viemos diminuindo, certo? Uma correntinha. Vem aqui no meu grupinho onde eu tinha sete pontos altos, sempre aumentando. Um aqui no espaço de correntinha e ponto sobre ponto. Ficando com nove pontos altos aqui onde nós viemos aumentando, tá joia? Aqui eu já estou no total de dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui no espacinho de correntinha, nove. Então, aqui foi a parte onde nós viemos aumentando, chegamos a treze pontos altos. Depois, começamos a diminuir. Viemos diminuindo até chegar a três pontos altos. E aqui onde nós começamos as diminuições, um ponto alto, depois sempre aumentando dois. Em cada espaço de correntinha, ficamos com nove pontos altos, tá joia? Uma correntinha e finalizo aqui, ó, na terceira correntinha onde iniciei minha carreira. Agora, pessoal, será carreira só de pontos fechados. Então, aqui eu já vou subir três correntinhas, meu primeiro ponto alto. Trabalho ponto sobre ponto nesse grupinho aqui de três pontos altos. Ficando com três pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Agora, em todos os espaços de uma correntinha, eu vou trabalhar três pontos altos dentro do mesmo espacinho. Porque eu quero alongar, né, deixar com babadinho. Que nós vamos fazer agora a parte aqui da aba, né, do nosso chapéuzinho. Então, se eu seguir reto, vai virar um gorro, tá bom? Então, aqui dentro do espaço de uma correntinha, três pontos altos, olha. Tudo no mesmo espacinho. Venho aqui no meu grupinho de nove pontos altos, trabalho ponto alto sobre cada ponto alto. Concluindo aqui, trabalhei ponto sobre ponto. Cheguei no próximo espacinho de uma correntinha. Então, três pontos altos sobre ele. Em todos os espaços, tá? Serão três pontos altos. Cheguei no grupinho de três pontos altos, trabalho ponto sobre ponto. Próximo espacinho aqui de uma correntinha, três pontos altos. E assim, nós vamos trabalhando por toda a volta. Sempre ponto alto sobre ponto alto. Em todos os espacinhos, três pontos altos. Bom, aqui eu estou chegando no final da carreira já, ponto alto sobre ponto alto. Tenho um espacinho de correntinha aqui, três pontos altos. Vim trabalhando sempre ponto sobre ponto. Em todos os espaços de uma correntinha, eu trabalhei três pontos altos. Sem correntinha, venho na terceira correntinha e finalizo com ponto baixíssimo. Olha, trabalhamos uma carreira toda, tá? De pontos altos fechados. Bom, finalizei com ponto baixíssimo, subo três correntinhas à altura do meu primeiro ponto alto. Vem no ponto alto seguinte e vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior, tá, pessoal? Chegando aqui aonde eu fiz três pontos altos dentro do espacinho, sobre o primeiro dos três, eu trabalho um ponto alto. E sobre o segundo, ou seja, no do meio dos três, eu trabalho dois pontos altos sobre ele. Toda vez que chegar no grupinho de três pontos altos, tá? Um no primeiro, dois sobre o segundo, e um no próximo. Venho trabalhando normalmente ponto alto sobre ponto alto nos demais. Chegando aqui no finalzinho, você vai sempre observando na carreira anterior, onde você tem aquele grupinho de três pontos altos que foi trabalhado no espacinho de uma correntinha. Aí, sobre o primeiro, você trabalha sempre um ponto alto, sobre o segundo dos três, você trabalha dois juntos no mesmo ponto. No próximo, somente um, tá? Toda vez que chegar no grupinho de três pontos altos. Nos demais, é ponto sobre ponto normalmente. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira, eu tenho aqui meu último grupinho, né? De três pontos altos, ó, no espacinho. Eu venho sobre o primeiro um ponto alto, no do meio, no próximo, dois pontos altos sobre ele. E no próximo, um ponto alto, finalizando a minha carreira. Venho na terceira correntinha, ponto baixíssimo, certo? Olha, já cria um babadinho, tá? Ele fica assim, bem onduladinho mesmo, por causa desses aumentos que nós fizemos. Só que agora, eu vou trabalhar só mais duas carreiras de pontinho baixo. Finalizei, subo duas correntinhas, equivalente ao meu primeiro ponto baixo. E venho sobre cada ponto alto da carreira anterior, fazendo um pontinho baixo. Sem aumento e sem diminuições. Sem pular ponto, só indo trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior, certo? Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira de pontinhos baixos. Sempre ponto baixo sobre cada ponto alto. Vem aqui onde nós iniciamos com duas correntinhas. Na segunda, finalizo com ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Então, eu subo duas correntinhas e venho trabalhando ponto baixo agora sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Sem aumentos também, tá? Um sobre cada ponto baixo até o final. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira com pontos baixos, meus últimos pontinhos aqui. Aí, nós vamos finalizar também na segunda correntinha, tá? Com ponto baixíssimo. Bom, os meus dois chapéuzinhos aqui, eu finalizei aqui. Não fiz mais nenhum acabamento, pra mim já ficou bacana. Mas, eu vou trazer uma dica bem rapidinha aqui pra vocês, tá? E se você quiser que a abinha dele fique um pouco maior, você pode acrescentar carreiras de ponto alto ou até a carreira de pontos baixos. Eu fiz duas de pontos altos e duas de ponto baixo. Você pode acrescentar, tá? Agora aqui, ó, sem aumento, você pode vir trabalhando mais uma carreirinha de ponto baixo. Se quiser a aba dele um pouquinho maior. Então, a dica que eu vou trazer é a seguinte. Você fazer aqui uma carreira de ponto caranguejo. Você sobe duas correntinhas à altura do primeiro ponto baixo. A gente segue sempre pra cá, né? Aí, nós vamos vir com a agulha aqui no ponto anterior, tá vendo? Busco meu fio, passei, puxo, ponto baixo. Venho no anterior, busco meu fio, puxo, ponto baixo. Então, eu venho fazendo pontinho baixo, andando pra trás. É o ponto baixo, né? Caranguejo. Então, fica bem bacana, ó, vai ficando com esse efeito aqui. Aí, depende de vocês, se vocês querem com esse efeito aqui ou não, tá? Bom, pessoal, eu fiz aqui o pontinho caranguejo por toda a volta pra vocês verem como que fica o efeito dele finalizado. E pra mostrar a finalização também. Mas, nessas duas peças aqui, eu finalizei com um pontinho baixo normal, tá? Fiz duas carreiras de pontinho baixo e finalizei. Bom, terminei aqui meu último pontinho baixo caranguejo. Eu viro a minha peça, ó, para o outro lado e venho naquela segunda correntinha. Lembra que nós subimos aqui duas correntinhas lá no início? Aí, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Assim, fica bonitinho lá o outro lado, ó, onde nós viemos trabalhando o pontinho caranguejo. Aqui, pode cortar o fio e fazer o arremate. Lembra lá no início que eu falei pra vocês que fica, ó? E depois, quando terminasse toda a peça, a gente poderia estar puxando mais aqui? Então, aí, agora que a gente concluiu toda a peça, aí você pode vir e fechar totalmente aqui, se você preferir, ó. É só fechar o círculo, tá? Olha, depois da peça pronta, então, não tem problema nenhum. Faço o arremate aqui também, tá, pessoal? Dando um nozinho aqui pro lado de dentro, certinho. Porque o círculo mágico, ele pode soltar. Pego um fiozinho, ó, do círculo mágico mesmo. Passo o fio por dentro, dou uma laçadinha. E puxo, dando um nozinho mesmo. E esse excesso eu escondo um pouquinho aqui por dentro dos pontos e corto também o excesso, tá bom? Bom, gente, depois de pronto, eu fiz aqui um cordão de correntinhas com aproximadamente 130, 140 correntinhas e passei aqui em volta, tá? Assim como eu fiz aqui no vermelhinho, ó, passei um cordãozinho. E aqui no vinho também eu passei um cordãozinho, eu achei que ficou bem bacana, aí fica a seu gosto. Olha a quantidade que sobrou do novelo de 100 gramas. Então, além de ser uma peça rápida, prática, é econômica também. Bom, vamos lá. Eu passei aqui o cordãozinho. Nesta última carreira aqui, ó, onde nós ficamos com três pontos altos e aqui grupinho de nove pontos altos, tá? Eu vim passando, ó, ponto a ponto aqui na parte onde eu tenho três pontos altos, olha, por cada pontinho. E chegando aqui onde eu tenho nove, eu já preferi passar aqui, ó, por dois pontinhos. Passo aqui no primeiro, aí fica a seu critério também, tá? O importante é ir passando. Aí, aqui já passei por dentro de dois, ó, saí aqui pegando em dois, tá? E fui passando em torno de todo o meu chapéuzinho aqui. Bom, passei aqui todo o meu cordão e aqui no finalzinho, ó, onde eles se encontram, eu dou o lacinho. É bacana que pode regular também, tá, pessoal? Você pode deixar mais apertadinho, mais soltinho, tá? De repente, é pra criança aí, tá joia? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de todas as minhas dicas da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí pra você não perder as próximas novidades, tá joia? Um grande beijo e até a próxima!